1, 2, 1, 2, experiência, 1, 2, olá a Dona Rosa, sua filha chegou do Brasil. Bem, meus amigos, sejam bem vindos ao primeiro vídeo de teste do Solo Rider, há um vídeo que está a ser cozinhado, este vídeo está a ser feito para sossegar almas inquietas, pois é, sossegar almas inquietas, então vamos lá por partes, oh Solo Rider, quem estás para aí a falar, carago, deixa cá fazer aqui uma coisa, é, Ora boas meus amigos, Solo Rider convosco para um vídeo, um vídeo feito em condições não indicadas para o Motovlog, primeira porque é de noite, segunda porque não há luz, terceira porque a máquina está em teste, é tudo aquilo que tu não deves fazer, que é, um vídeo de Motovlog, à noite, com uma máquina que não conheces, e que está em teste, opa, a coisa vai se dar para o chato, pois é, este é um vídeo para sossegar almas inquietas quanto à máquina. Em jeito de provocação, lancei no Facebook um comentário com uma fotografia que veio partilhado da comunidade a partir do canal do Solo Rider, que era nada mais nada menos que um vídeo, que uma fotografia da primeira, da primeira Action 4, Osmo Action 4, aplicada à Motovlog. E logo, facilmente, surgiram comentários, que a Osmo Action 4, não presta, epá, já fiz mal em ter adquirido a máquina, será? A máquina está em testes ainda, da se tinha que vir o vento. Eu como não sou um velho do rostelo, não me digo mal, só porque me apetece. Quando digo mal, é porque já testei e é porque o produto não cumpre com aquilo que são os meus critérios de qualidade para o efeito. É óbvio que o Twin Test. Já é um vídeo que tem um ódio sofrido, muito sofrido, com um tema importante. Esse vídeo ainda está para sair. Este sai antes, embora tenha sido feito depois. Portanto, vocês nunca sigam o meu canal por causa da ordem cronológica, porque isto não tem nada a ver com nada. Agora uma coisa vos digo. Todos os testes feitos, todas as opiniões partilhadas por quem comprou a máquina, são francamente positivas. Obviamente que a GoPro 11 é superior à Osmo Action 4. Não há dúvida. Não há volta a dar. Agora, não sejamos em velhos do rostelo e dizer mal só porque nos apetece. São máquinas que competem diretamente, uma com a outra. E vou-vos dizer, até o momento, a Osmo Action 4 surpreende pela positiva. Tem contras também. Mas tem muitos prós. E neste momento, à altura que eu estou a fazer este vídeo, os prós pesam mais que os contras. Quando vais comprar uma Action Cam, sabes que tu precisas de, principalmente, três coisas. Qualidade de vídeo, qualidade de áudio e fiabilidade. E isso, qualquer uma das duas máquinas tem. Tanto a GoPro 11, como a Osmo Action 4. Agora, há fiabilidade. A GoPro não tem. Desde o modelo a seguir ao modelo 4, ou seja, 5 em diante, a GoPro pintou a manta. E tem ali um problema desde sempre. Com sobreaquecimento, fecheiros corrompidos, áudio não gravado e muitas outras questões. E se vocês deem as voltas que quiserem, vão até o fim do mundo, à China e ao Japão, para lá de Marte, Urano, Neptuno e Plutão... Esqueçam. Não há volta a dar. Agora, não podemos é ser céticos. Céticos não. Ser crentes que tudo aquilo que a GoPro produz é bom. Ao contrário, a GoPro tem duas grandes máquinas de qualidade. A GoPro 4 e a GoPro Max 360. E aí, meus amigos, está tudo fine. 5.3K de vídeo, GoPro 11, sim, tem. Até agora vou-te perguntar. Tu gravas a 5.3K a 60 frames por segundo e carregas um fecheiro dessa dimensão para dentro do YouTube? Faz isso. Eu vou encolher os ombros e dizer, eu não. Eu nem com a Insta 360 tem 5.7, eu faço isso. Portanto, e que dá 10 a 0, mas dá 10 a 0 para não dizer 25 a 0 às GoPros. É pá, mas isto sou eu. Um sistema extremamente simples e altamente viável que funciona. Pá, a Insta 360 da X3. Pá, das melhores máquinas que já sigam até hoje. Melhor que essa só. As Ricoh Teta. Aí sim, estamos a falar num outro segmento. Ali aqui estamos a falar a 600€. A Ricoh Teta estamos a falar a 2.000€. As boas. Portanto, GoPro Insta One RS One Inch. 360, 900€ de máquina. Fogo, vocês querem o quê? Vamos fazer motovlog com o quê? Com small rigs? Com máquinas cinematográficas? Pá, acho que não é isso que queremos. Não é isso que ainda não chegámos a esse patamar, caramba. Devemos lá chegar. Mas ainda não é agora. Portanto, eu deixo-vos a pergunta. É pá, isto é um teste de áudio, é um teste de vídeo. Estamos à noite, numas condições muito macacas. Eu estou a caminho do spot do Solo Rider. Um tal P.O. Box. Mas não vou chegar lá. Tenho que dizer mal, digo, digo da aplicação. Se vocês repararem bem na imagem, a aplicação já está farta aqui de fazer peões. Mesmo com a rotação do ecrã do telemóvel bloqueada. É o único senão. De resto, funciona às mil maravilhas. Tu, na aplicação, controlas tudo. Mas tudo. Controlas tudo aquilo que podes fazer na máquina. Portanto, queres o quê? A GoPro 11 é boa? Qual é que é o tamanho do sensor? Respondes-me. A GoPro 11 não sobreaquece. Então, e a GoPro 11? Também não corrompe fecheiros. É pá. Eu digo-te já que, até agora, à data, toda a gente se queixa do mesmo. O Proz da 5, pá, da 5, aliás, da 4 em diante, da 4 não, 5 ao 11. Mas, amigos, venha ao diabo escolha. És cético? Eu também sou. Já dizia, Alcina Lameiras, não negues à partida, que era astróloga, Alcina Lameiras, não negues à partida uma ciência que desconheces. Está bem? Seja só um vídeo, assim, para meter um ferrito e deixar-vos aqui com um grande abraço e umas primeiras imagens noturnas. Não é as primeiras imagens noturnas que eu faço, não é? Mas é as primeiras imagens noturnas que eu faço com esta máquina, tá? Meus amigos, grande abraço e até ao próximo vídeo. Sejam muito felizes, façam muitas e boas curvas, sempre em segurança. Solo Rider tem prometido aí uma bateria de vídeos agora para o Travelers Event, tá? Fiquem bem. Na paz de Deus.